Hoje estamos trazendo algumas receitas naturais que vão ajudar você a secar a barriga e desinchar. E os ingredientes são baratos e fáceis de achar. Com estas receitas você vai conseguir emagrecer rápido, perder peso de forma saudável e escolha qual a sua receita preferida. E deixe nos comentários quantos quilos você conseguiu emagrecer. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se agora, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica. Receita número 1. A receita que estamos trazendo hoje é do chá seca barriga. Este chá tem 3 ingredientes para você afinar a cintura e ainda limpar as artérias. Existem ótimos chás para ajudar a emagrecer e combater a retenção de líquidos. E você agora vai aprender um desses. Este chá leva 3 ingredientes muito especiais. Não só para a saúde, como para a perda de peso. Estamos falando do limão, da canela e do gengibre. Nesta receita o limão será usado de forma integral, ou seja, completo, incluindo a casca. Todas as maravilhas desses 3 poderosos ingredientes naturais estão presentes no chá que você vai aprender a fazer agora. E aproveita e conta pra gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. Sem muita enrolação, vamos aos ingredientes. 2 pedaços de canela em pau, 3 limões frescos cortados à casca, um pequeno pedaço de gengibre, 4 ou 5 centímetros e 750 mililitros de água. Modo de preparo. Coloque a água para ferver. Assim que levantar a fervura, adicione os demais ingredientes. Abaixe o fogo com a chama bem baixa e deixe ferver por mais 25 minutos. Passado esse tempo, desligue o fogo. Espere esfriar um pouco. Coe e consuma a primeira xícara. As outras duas você tomará no mesmo dia, num intervalo de mais ou menos 6 horas, entre uma e outra. Se quiser, adicione algumas folhas frescas de hortelã enquanto o chá ainda estiver quente. Consuma esta bebida durante 20 dias. Dê um intervalo de 7 dias e retome por mais 20. Muita gente diz que gengibre e canela aumentam a pressão arterial. Por outro lado, muitos hipertensos consomem canela e gengibre e não sentem nada. De toda forma, por precaução, caso você seja hipertenso, não consuma este chá. Dessa forma, o processo de emagrecimento se tornará ainda mais acelerado. Lembrando que antes de você iniciar qualquer tipo de dieta, procure o seu médico ou nutricionista. Ele avaliará melhor a sua situação. Receita número 2 Pulgante caseiro para ir ao banheiro todos os dias e colocar para fora todo o lixo intestinal sem nenhum esforço. Neste vídeo, você vai aprender algumas boas opções caseiras. Aqui estão elas. Bater no liquidificador e tomar imediatamente ao deitar ou ao despertar uma vez por semana durante dois meses a seguinte mistura. Um copo de suco puro de laranja, oito ameixas secas e uma fatia de mamão. Depois coar e adicionar uma colher de sopa de leite de magnésio e logo depois tome. 2. Tomar ao despertar semanalmente durante um mês um copo de suco de mastruz, erva de Santa Maria contendo uma colher de chá de óleo de ricino. Este purgante limpa os intestinos, pulmões e fígado e também elimina vermes e lombrigas. É ideal para desintoxicar todo o organismo. 3. Tomar ao despertar semanalmente durante seis semanas um copo de chá de semi contendo uma colher de chá de óleo de ricino. Este purgante, além de limpar os intestinos, é recomendado para quem deseja emagrecer. 4. Misture suco de limão e azeite de oliva em partes iguais. Uma colher de sopa de cada já está bom. Tome a mistura de manhã logo cedo, antes de beber ou comer qualquer alimento. Faça por 30 dias e nesse período não tome bebida alcoólica. 5. Em vez de café da manhã, faça isto durante três semanas. Primeira semana, uma colher de sopa de farinha de linhaça misturada com 100 ml de kefi ou iogurte natural. Segunda semana, duas colheres de sopa de farinha de linhaça misturado com 100 ml de kefi ou iogurte natural. Terceira semana, três colheres de sopa de farinha de linhaça misturado com 150 ml de kefi ou iogurte natural. Para fazer a farinha de linhaça, bata no liquidificador na hora de consumir as sementes de linhaça. Bata muito bem de modo que vire uma farinha fininha. Não faça muita farinha, faça sempre a porção que será consumida na hora. Em vez de kefir ou iogurte natural, você pode usar iogurte vegetal. Você pode praticar este método para limpar os intestinos uma vez por ano. Para acelerar o processo de emagrecimento e fortalecer sua saúde mais ainda, não esqueça de fazer exercícios físicos diariamente e consuma bastante água. Você deve priorizar sua saúde. Uma sugestão que vai te ajudar é consultar um nutricionista. O profissional fará alguns exames e com isso o sucesso da sua meta para emagrecer e ter saúde será maior. Receita número 3. Como limpar o intestino usando apenas 3 ingredientes. Se você tem diabetes, problemas com as unhas, cabelos e pele, problemas de visão e audição, constipação regular, doença hepática ou renal, ganho de peso insuficiente ou excessivo, artrite ou algum tipo de câncer, é sinal de que seu corpo pode estar cheio de toxinas. Para saber como limpar o seu cólon, maior parte do intestino grosso, e se livrar dos resíduos e toxinas que tanto prejudicam o seu corpo, continue vendo este vídeo. Vamos mostrar a você como fazer isso usando apenas 3 ingredientes. Linhaça, kefir e chia. Primeiro vamos falar da linhaça. A linhaça moída ajuda a limpar o cólon e queimar gordura, equilibrando seu peso. Ela afeta positivamente o metabolismo lipídico do seu corpo, diminui o colesterol e ajuda a absorver e eliminar as toxinas. Sem falar na enorme quantidade de fibras presentes na linhaça, que faz com que você se sinta satisfeito, além de equilibrar a quantidade de açúcar no sangue. É muito usada para tratar a constipação e auxilia na redução do risco de doenças cardíacas. Esta receita é com farinha de linhaça, mas se você não encontrar farinha de linhaça, basta moer as sementes de linhaça em um moedor de café ou processador de alimentos. Nós até achamos melhor. Agora vamos mostrar como fazer uma receita natural de limpeza do cólon. Para a semana 1, use uma colher de sopa de linhaça moída, possui melhor absorção e 100 mililitros ou 6 a 7 colheres de sopa de kerf ou iogurte natural. Para a segunda semana, use 2 colheres de sopa de linhaça moída e 100 miligramas ou 6 a 7 colheres de sopa de kerf ou iogurte natural. Para a terceira semana, use 3 colheres de sopa de linhaça moída e 150 miligramas ou 6 a 7 colheres de sopa de kerf ou iogurte natural. O ideal é que você troque seu café da manhã por essa mistura e lembre-se, beba no mínimo 2 a 3 litros de água por dia. Beber água com limão também pode melhorar seus resultados. Você também pode tomar, para desintoxicar os intestinos, sementes de chia com kerf para limpar o cólon. Extrude 2 colheres de sopa de semente de chia, 3 quartos de xícaras de kerf comum e deixe descansar por 30 minutos na geladeira ou deixe durante toda a noite. Esse processo faz as sementes de chia incharem, transformando-se em pudim. Depois de pronto, na hora de comer, adicione 2 colheres de sopa de semente de linhaças moídas. Assim como a linhaça, a chia também é rica em ácidos graxos ômega 3, que ajudam a estabilizar as paredes celulares e reduzir a inflamação. Receita número 4 Não beba de dia, porque é de noite que emagrece. Com essa bebida, você vai dizer adeus à sua barriga. Agora conta pra gente quantos quilos você pretende emagrecer esse mês. Com essa receita, você vai perder muito peso em pouco tempo e você vai ficar surpresa com o resultado. Muitas vezes, os problemas de saúde são relacionados com o sobrepeso e muitas pessoas ignoram isso. Então se você sofre com sobrepeso ou conhece alguém que sofre, fica com a gente no vídeo de hoje. Baixar de peso não é fácil, mas hoje vamos compartilhar com vocês um segredo para perder peso rápido. Por alguma razão, sempre estamos em busca de eliminar os quilos a mais com o menor espaço de tempo possível. Uma forma muito simples de fazer isso é dormindo. Sim, isso mesmo, dormindo. Enquanto você dorme, você pode eliminar calorias sim. No entanto, existem alguns pontos que você precisa levar em consideração enquanto dorme. Pra fazer essa receita seca a barriga, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Pepino. 95% do pepino é água. Além disso, ele é depurativo e ajuda a deixar seu abdômen mais retinho. Lembre-se que quanto mais acelerado for seu metabolismo, mais calorias você vai queimar. E para isso, o pepino é o seu aliado. Salsinha. Além de possuir propriedades medicinais, a salsinha vai te ajudar a baixar de peso, já que ele é diurético, depurativo e elimina a gordura acumulada, diminuindo os gases que causam a distensão abdominal e mantendo equilibrados os níveis de colesterol. Gengibre. O gengibre é um ótimo aliado do emagrecimento, pois ele é um excelente diurético e é considerado um alimento termogênico, aumentando o metabolismo e fazendo seu corpo gastar mais energia. Mas além de ajudar a emagrecer, o gengibre ajuda na digestão e atua contra a azia e gases intestinais. Limão. O limão é uma bebida alcalina. Ele atua como antibiótico natural e detém o avanço das infecções internas. Ele é ótimo para queimar o excesso de gordura na cintura e desintoxicar o organismo. O limão favorece o funcionamento do metabolismo e do organismo como um todo. Agora vamos à quantidade de cada ingrediente. Anota aí. Você vai precisar de 3 a 5 fatias de pepino descascadas, meia xícara de salsinha, meia colher de sopa de gengibre ralado, 200 mililitros de água e suco de meio limão. O modo de preparo é o seguinte. Você vai colocar todos os ingredientes no liquidificador e depois você vai bater tudo até obter uma mistura leve e homogênea. E pronto. Coloque em um copo e tome pelo menos de 30 a 45 minutinhos antes de dormir. Essa receita você pode tomar até 15 dias consecutivos. Durante o dia beba muita água. Assim você manterá o seu corpo bem hidratado. Isso vai te ajudar a eliminar as toxinas com mais facilidade. Curtiu a dica de hoje? Deixe um coração nos comentários e conta pra gente de qual cidade você está nos assistindo. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você. Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam essa dica. Para receber mais vídeos como este, curta e se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias.